Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Elas prova, pede bim, se esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Acho que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai, vai colando o pão na chota Vem que vem que vem, vem com a chota na piroca Vai que vai que vai, vai colando o pão na chota Vem que vem que vem, vem com a chota na piroca Vai que vai que vai, vai colando o pão na chota Vem que vem que vem, vem com a chota na piroca Vai que vai que vai, vem que vem, vem que vem É com força e precisão, na tua chota vai tudão É com força e precisão, na tua chota vai tudão Empim na bunda mulher que vai ser catucadão Vai que vai que vai Vem que vem que vem Vai que vai que vai Vem que vem que vem Elas prova, pede bim se esplana pra favela toda Então vai novinha Então vai novinha Acho que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Vem caixota na piroca Vai que vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Vem caixota na piroca Vai que vai que vai Vem que vem que vem É com força e precisão Na tua chota vai tudão É com força e precisão Na tua chota vai tudão Empina a bunda a mulher Que vai ser gatucadão Que vai ser gatucadão 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 Em plim na bunda a mulher Que vai ser catucadão Que vai ser catucadão Vem que vem que vem 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 Vai que vai que vai Vem que vem que vem Vai que vai que vai Vem que vem que vem Caralho, mané, barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né?